A Justiça Federal condenou uma ex-estudante de Direito de São Paulo por discriminação contra nordestinos. Maiara Penteado Petruzzo não vai ficar presa. A pena de um ano, cinco meses e quinze dias foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa de 500 reais. Em 2010, quando Dilma Rousseff venceu o segundo turno das eleições, a estudante publicou no Twitter a frase Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo. Mate um nordestino afogado. A estudante disse que está envergonhada e arrependida. O Ministério Público acha que a pena é insuficiente e vai recorrer da decisão. Bem feito. Preconceito é coisa de ignorantes. Gente sem acesso à educação, à cultura, não é o caso da jovem paulista. Ou é? Maiara certamente não conhece o Nordeste, sua cultura, sua história. Também não conhece os nordestinos, nem os anônimos, nem os notáveis. Certamente ela não leu Ariano Suassuna, Jorge Amado, não reverenciou o Mestre Lua, jamais ouviu Herbert Viana, nem os Chico, César e Sainz. Maiara não sabe quantos nordestinos presidiram este país. E desconhece que a maior capital do Brasil, onde ela vive, foi também construída pelo povo que ela tanto detesta. Rancorosa, alienada e ignorante, Maiara, coitada, é digna de pena.